Agora a gente vai falar da energética de Tularashi. Vocês algumas vezes vão ver escrito com H, eu particularmente acho que é melhor escrever sem H. Mas a ideia é o seguinte, atenção, se mexa é, eu consigo independente do outro, Tula é, eu só consigo, dependente do outro. Dependente no sentido de que se você é homem e ejacula, ou se você é mulher e ovula, você é incapaz de ter uma gravidez só por si mesmo. Ok? Então aonde mexa está, se eu estou independente, está tudo beleza, isso é importante. Em Tula, a não independência é fundamental. Então a relação energética de Tula não deve ser entendido como parceria. A relação energética de Tula deve ser entendida a partir da noção de dependência fundamental. Sinequanon, sem o qual não, aquilo não é possível. Tem um filme, eu já não lembro qual é, que as pessoas estavam meio que assaltando um banco e aí o sistema de defesa do banco era você pegar uma chave num lado da sala e outra chave no outro lado da sala, os dois tendo que girar junto. Isso é Tula. Você precisa do outro fundamentalmente para aquilo existir. Ok? Então, Mexa é o espaço kármico, aonde se você é independente, aonde Mexa está no teu mapa, você vai buscar em algum grau ser independente. Aonde Tula está no seu mapa, você em algum grau vai buscar, aí sim, a palavra parcerias. Isso não importa se Tula vai estar na tua bava 1, 2, 3, N. Mas aonde Tula está no teu mapa? Você deve olhar aquilo e falar, eu não sei, a princípio, ser independente nesta área da minha vida. Eu sempre vou precisar de uma outra pessoa. Eu sempre vou precisar do Robin. Anota aí, Tula igual a Robin. Só que o Robin é, digamos assim, o Tula no sentido de que ele precisa do Batman. O Batman, ele é o Mexa, ele pode estar sem o Robin, mas o Robin, a princípio, sempre precisa do Batman. Ok? Então, essa dupla já ajuda a gente bastante, porque a gente, ao mesmo tempo, entende o que é o conceito do Mexa, enquanto Batman. Ele tem independência. O que é o Tula? Não que isso seja ruim, seu Robin. Mas em algum lugar da tua vida, você vai ter um espaço kármico, onde você precisa de outra pessoa, porque você não consegue fazer aquilo sozinho. Você não sente, nem é para, digamos, ser. Ok? Então, esse é um primeiro aspecto importante de Tula. O segundo aspecto importante de Tula é que ele é, atenção, segura as cadeiras. Ele é a morte da crença de que a materialidade, aí essa parte você escreve com fonte 108, com certeza vai ser o que é importante na tua vida. Então, se mexa em algum lugar, representa o nascer do sol, em termos. Tula representa o pôr do sol. E o pôr do sol na cultura védica, nesse contexto que a gente está, está especificando a noção de você acreditar que o mundo objetivo, o mundo externo é fundamental para você. O mundo subjetivo, o mundo espiritual, o mundo introspectivo, ou qualquer coisa que seja, ele, digamos assim, nasce em Tula. Não que ele ainda está poderoso e mega, mas é maior, digamos assim. Em Tula, a crise existencial materialista começa. Porque Tula, de alguma forma, representa o apogeu da conquista dos sentidos. Nenhuma farra vai ser maior do que em Tula. Nenhuma noção maior de vim, vi e venci, Julio Cesariana, vai existir mais do que a partir daquele. Tula representa o lugar onde você começa a brochar para a busca materialista de usufruto dos sentidos. De uma forma meio chula, você pode dizer que você começa a cagar para a vida material em algum grau. É 1% que começa ali, mas a curva, ela chega ao topo em Tula, em Tula ela começa a descer. É importante a gente entender que dentro da cultura védica, Tula não é um espaço de mercado onde um mercador vai com uma balança. E sim é onde um ser humano começa a balancear a sua existência perguntando, será que a vida materialista é a única coisa que eu devo pesar na minha existência? Porque até ali a resposta era meio que sim. Então em Tula existe o nascimento da busca espiritualista como uma coisa fecundada. Da mesma forma que um espermatozoide fecunda o ovócito e leva um tempo até ele nascer, gestacionar, etc. O que está acontecendo em Tula vai começar a aparecer de fato em escorpião e vai, digamos assim, meio que nascer em sagitário. Mas o processo de descrença da existência materialista começa em Tula quando você ganha o Oscar e você fala mas isso não me deixou feliz como me disseram. Ok? Não é exatamente uma depressão, é uma decepção com o fato de você ter ganhado o Oscar, ter virado Bill Gates, etc. e você falar, não fechou a conta. Ok? Tula também representa, de um ponto de vista energético, uma busca, uma busca por algum tipo de equilíbrio. Da mesma forma como o rim, no seu corpo, fica sempre buscando em algum grau equilibrar o que precisa ficar dentro de você e o que precisa sair de você. A todo instante o rim está buscando esse equilíbrio, mas ele nunca está alcançando. Em Libra não se alcança nenhum tipo de equilíbrio. Em Libra, em Tula, existe sempre uma necessidade constante de buscar, filtrar um pouco mais o sangue para ver o que tem que virar xixi e o que não tem que virar xixi. A cada instante, Tula está buscando naturalmente uma proposta do que precisa continuar e o que precisa ficar. E dentro dessa definição, Tula é um horache muito mais espiritualista de um ponto de vista kármico, dentro de uma cultura ancestral espiritualista, do que a visão grega chegou como um mercador de Veneza. Libra é uma versão materialista de Tula. Tula é um conceito muito mais aberto a um desenvolvimento espiritual do que o Ocidente enxerga, porque o Ocidente não enxerga desenvolvimento espiritual, no sentido de que o objetivo de Capricórnio vai ser alcançar o topo da existência material, enquanto que Macara, que é o que a gente vai ver na próxima sessão, vai ser o objetivo de encontrar o topo da existência espiritualista no mundo. Então, a gente chamar de Mesh, a gente chamar de Tula, abre espaço na nossa cabeça a gente dizer que isto não é Libra. Não é Libra em que sentido? No sentido de que a gente está buscando uma expressão muito mais kármica, muito mais como um processo de desenvolvimento espiritual, onde Mesh marca o início de um ciclo e Mina, que vai ser peixe sideral, marca o fim de um ciclo, mas são ciclos de desenvolvimento espiritual. Bom, então, da mesma forma como Mesh abre espaço para tudo, como um para-choque, Tula para tudo para que nada seja destruído. Ok? Então, Tula sempre vai falar assim, pera, 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 que senão vai quebrar. Mesh sempre fala, vai, 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 arrebenta. Tula vai falar, pera, 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 que senão vai arrebentar. Ok? Então, o considerar do outro é sempre um aspecto relevante em Tula e a dinâmica de falar assim, se eu fizer isso, como que o outro vai se sentir? Se eu fizer isso, o quanto que o outro vai se machucar? Se eu fizer isso, o quanto que aquela pessoa vai ficar de alguma forma me odiando ou qualquer coisa assim, tendo maus sentimentos em relação a mim. Então, Tula é a sua capacidade de projetar a sua existência no outro e falar, se eu estivesse na situação do outro, eu ia gostar que as pessoas me comportassem dessa forma? Ok? Então, o mestre disso no Zodíaco é Xucra, Vênus. Então, Xucra governa Tula. No processo mais físico da coisa, Tula vai representar todos os lugares onde a diplomacia tem o seu valor. Por isso que Tula, de alguma forma, vai representar principalmente os diplomatas, mas Tula, de alguma forma, representa um lugar onde o uso fruto da existência se alcança o máximo. Ele é o aspecto cardinal, ele é o aspecto maior de calma. Calma no sentido de, assim, se eu não vivenciar esses sentidos, eu não vou poder depois ter paz e virar um monge ou qualquer coisa que seja, um saneasse. Então, Tula, ele é a mola mestra do conceito de eu preciso vivenciar isso através dos sentidos. Porque, através dos sentidos, vivenciando isso, eu vou gastar essa ficha. Ok? Tula sempre vai procurar evitar se machucar à toa. Porque ele é o contraste de mexa. Se mexa, se machucar, faz parte da diversão. Tula, ele sempre vai perguntar assim, será que eu consigo fazer isso sem me machucar e sem machucar o outro? Tula é sempre uma busca de você parar. Sabe quando tem uma placa? Pare e olhe. Se você está na Suíça, pode não passar ninguém ali há um século, mas você para e olha. Se você está no Brasil, você está tipo numa... 20 pessoas passando e você passa ali a 20. Não para e olha. Ok? Então, isso representa uma capacidade de você olhar ao redor e diante desse redor você tomar uma definição. Tula é a nossa capacidade de interagir com o meio e perguntar meio como que você está. Se eu tiver uma forma de contornar o problema, eu consigo contornar o problema em vez de arrebentar ele? Eu consigo achar um acordo fundamental aonde a existência continua a existir sem que algo precise ser arrebentado? Tula é transportar vaso de copo de cristal. Tula é a nossa capacidade de ter um olhar delicado sobre a existência e falar se você mexer essa caixa um pouquinho mais rápido e ela chacoalhar o cristal que está aí dentro vai quebrar. Mexa é se você passar a 100 por horas no quebra-mola o que se segura? o que que aguenta o tanto? Ok? Enquanto que Mexa era um tanque de guerra no sentido daquele negócio assim tipo Tula é aquele cara lá naquela imagem chinesa do cara na frente dele tudo bem que aquilo tem bastante coragem mas assim é parado é fazer com que as pessoas pensem é fazer com que haja um segundo momento de pensamento no Mahabharata o Yudhisthira ele é uma expressão máxima de Tula no sentido de eu preciso pensar o que vai acontecer com isso daqui mesmo que eu tenha sofrido o que eu sofri mesmo que assim se eu puder evitar a guerra se Ares fala assim vamos explodir tudo Tula vai falar a guerra ela só pode ser feita em última das últimas instâncias a guerra sempre destrói nunca tem vencedores numa guerra você pode ter quem perdeu menos mas a vivência de Tula é uma vivência muito empática com a ideia de que todo mundo precisa ficar vivo de que de alguma forma a gente precisa arranjar fruição nos sentidos então por exemplo palácios qualquer lugar onde você tem festa e todo mundo está em celebração com os sentidos Tula está lá ok mas esse fenômeno é um fenômeno onde as pessoas elas estão celebrando de uma forma sem que ninguém fique de fora Tula precisa ser um conceito um pouco mais entre aspas democrático por isso que o Saturno fica forte ali um conceito de que todo mundo pode em Copacabana assistir aos fogos todo mundo pode no Maracanã assistir aos fogos é um lugar onde toda população é aceita como cidadão francês e assim vai bom assim falamos a energética do Tula e o Bima como Mariana o Bima pode ser ariano sim mas o Yudisira era Tula ok vamos lá as perguntas por favor ariano 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 Tchau, tchau